Um dia falei com Deus Falei no meu coração das coisas que eu me vi Em cada momento Deus sempre estava ali Eu tentei encontrar a Tua paz, Deus de amor Mas foi Sua bondade, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor E no Teu coração, chagando estão minhas mãos Eu Te peço, Senhor, liberta e renova meu coração Vou Te dar meu coração, entregar-me ao Teu perdão Abraçar-Te, deitar em Tuas mãos Vou Te dar meu coração, entregar-me ao Teu perdão Contemplar-Te na minha oração Um dia falei com Deus Senti que Ele estava ali E tudo lhe entreguei E Ele me ouvindo, além do meu coração Das coisas que eu me vi, em cada momento Deus sempre estava ali Eu tentei encontrar a Tua paz, Deus de amor Mas foi Tua paz, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor E no Teu coração, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor E no Teu coração, chagando estão minhas mãos Vou Te dar meu coração, vou Te dar meu coração Vou Te dar meu coração, entregar-me ao Teu perdão Vou Te dar meu coração, contemplar-te na minha oração Eu te dar meu coração, oh Eu te dar meu coração, Beto, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor O que é isso?